Existem muitos futuros pós-apocalípticos possíveis no imaginário da galera. Apocalipse zumbi? Um vírus mortal? Terceira guerra mundial, meu? Fungos? Cara, vou te falar, tudo isso aí é bem possível de acontecer nos dias de hoje, coisas que até então ficavam só na teoria e agora podem se concretizar assim, ó, no estalar de dedos. Eu sou o Mr. Emerson e hoje a gente vai falar um pouco da nova sensação da Apple Plus, a série chamada Ciro. A série conta a história das últimas 10 mil pessoas que sobreviveram e vivem em um tubo de concreto, que é o silo, né, enfiado na terra com 144 andares de profundidade, o negócio é grande pra dedéu, e já não é mais seguro dar um rolê lá fora, porque tá tudo dominado, dominado pela toxicidade, que o ar tá totalmente contaminado e é impossível respirar sem partir dessa pra melhor, morre mesmo. E o pior é que ninguém sabe, ou até finge que não sabe, né, como que as coisas eram antes. Então muitas pessoas nasceram ali dentro e nem imaginam como que era o mundo antes daquilo ali. O que se sabe é que houve uma rebelião há 140 anos e todos os registros foram totalmente apagados. Embora existam objetos, né, que remetam à época anterior, todos esses objetos passaram a ser chamados pelos habitantes do silo de relíquias, então são totalmente proibidos. Aí você vai me perguntar, meu Mr. Emerson, mais uma série de ficção científica com temas já explorados, exaustão, pá, será que é bom mesmo? Vou te falar, hein, é excelente. Diria que uma das melhores séries que eu vi este ano aqui. É aquele tipo de série que gera uma ansiedade enorme, sabe, de aguardar o próximo episódio e na semana seguinte a gente fica lá roendo unha. E o responsável de tudo isso é o showrunner Greyhound Yost, responsável por séries e filmes de sucesso como Justified, série de drama super antiga de 2010, e o tão famoso filme da década de 90 a velocidade máxima, né? Quem não lembra da dupla Ken Reeves, Sandra Bullock, naquele filme cheio de adrenalina, com aquele ônibus desgovernado, uma loucura. Ele consegue trazer nessa série, é o showrunner, uma mescla de emoções e suspense e mistérios e conceitos, já muito discutidos de como viver em uma sociedade. Ainda mais fechados dentro de um silo, já imaginou? Então ali a gente vê uma sociedade totalmente distópica, com regras super rígidas, controle de natalidade, vigilância total, tipo um grande Big Brother assim, você tem ali sua vidinha e não pode fazer nada, nada diferente daquilo. E aí tem os departamentos de TI, né, sempre TI, e Justiça, que são os mais temidos e pode te banir definitivamente do silo, te exilando lá de fora, meu, já é morte certa, né? A trama toda é muito bem ambientada e a gente sempre está com a pulguinha atrás da orelha se o personagem em questão vai estar vivo no episódio seguinte, né? Então é uma tensão desgraçada e tenta criar vínculos afetidos com o personagem, se você tentar isso, você não vai conseguir, porque tem tudo isso, né? A gente se identifica com algum personagem, vai admirando ele, a série toda, nem precisa ser protagonista, hein? Mas nesta série nunca se sabe, meu, quem vai ser mandado para fora. E por falar em ser mandado para fora, tem um conceito muito interessante criado pelos fundadores do silo, que é o tal da limpeza. É tipo assim, não é que você vai ser mandado para fora, você tem que pedir para sair. Opa, mas peraí, eu não entendi nada que você falou. Quem em sã consciência vai pedir para sair e morrer lá fora? Então, já nos primeiros episódios, sem dar spoiler, claro, algumas pessoas, pelo fator curiosidade, por achar que todos mentem com relação ao exterior e tal, vão acabar pedindo para sair e comprovar a teoria por si próprios. Porque tem uma janela enorme no refeitório que mostra o mundo externo todo devastado, coisa horrível de se ver, tudo cinza, desértico. Mas, claro, as pessoas que estão gerando problemas para os supostos controladores do silo, vão acabar sendo acusadas de ter pedido para sair, sabe aquela maracutaia de leve? Sabe, né? Eu ouvi você pedir para sair? Hum? Não? Hã? Tenho certeza que eu ouvi, hein? Mas no frigir dos ovos o que acontece é que quando você sai, te coloca uma roupa de astronauta, assim, com oxigênio, capacete e tudo mais, e te dão um paninho, um paninho mesmo, e com esse paninho que você vai lá fora limpar a câmera e mostrar o mundo devastado para a galera. A ideia é que você ajude quem está dentro do silo a poder ver o que está lá fora, né? Claramente. Mas, cara, todo mundo que saiu, mesmo com a roupa, a proteção e os cambau a quatro, acaba morrendo minutos depois. Então é nesse clima de mistério que vemos a atriz Rebecca Ferguson, fantástica, conhecida pelas franquias Missão Impossível, dos filmes Duna, no papel de Juliette Nichols, dá um verdadeiro show de interpretação. Sabe aquele olhar, assim, meio cabisbaixo, que não encara as pessoas nos olhos, que foi gerado por anos de subserviência nos níveis inferiores do silo, mas que a gente ainda percebe, assim, um quesinho de rebeldia? Nossa, meu, é assim que ela interpreta a chefe de mecânica que faz o gerador de energia funcionar dentro do silo. Aí eu abro um parênteses, né? Até mesmo um silo, organizado por andares na vertical, nós vemos as diferenças de classe social. Cara, é incrível. Os níveis mais baixos, mais altos são da elite, e os mais baixos do pessoal mais simples e mais pobretão. E não tem elevador, meu. Qualquer descida ou subida é feita por uma escadaria em caracol enorme que tem dentro do complexo. E a nossa querida Juliette é destes níveis mais baixos. Então existe todo um conflito entre ela, o pai, devido à morte da mãe, pautos, fatores. Mas aí você vai ter que assistir a série, porque eu não vou falar aqui pra vocês. E por falar em conflito de personagens, todos eles têm algo que os atormenta, meu. Então o que faz com que cada um deles tenha uma história particular, que gera uma empatia, assim, nossa, fantástica com o espectador. E outro crédito para o roteiro muito bem orquestrado é que o Silo tem tudo que a gente gosta. Trama bem amarrada, personagens profundos e conflitantes, ação, suspensa na medida certa, com aquele toque de ficção, assim, pra quem gosta do gênero. Então, aqui, pra fechar nossa resenha, vale ressaltar que a série é baseada nos livros escritos por Hugh Howey, que fez enorme sucesso, e agora chega pra gente traduzido na telinha. Então é isso, gente. Tá mais do que recomendada essa série fantástica aqui na Apple+. Vai lá, se você não tem, assina, porque vale muito a pena, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo aqui, não deixa de deixar o seu like, se inscreva aí no canal, deixa ativo, sininho, porque aí você recebe os avisos, né, de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.